Oração na vida cotidiana, fortalecendo a fé em tempos de desafios, hoje vamos explorar como a oração pode transformar nosso dia a dia, especialmente em tempos de desafios. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A oração não é apenas um ritual religioso, mas um diálogo profundo e transformador com Deus. Neste vídeo, vamos descobrir como integrar a oração em nossas rotinas e enfrentar os desafios modernos com fé renovada. A vida moderna é cheia de responsabilidades e muitas vezes esquecemos de reservar tempo para a oração. No entanto, dedicar momentos diários para conversar com Deus pode nos trazer paz, clareza e força. Em tempos de pandemia, crises econômicas e mudanças sociais, a oração nos oferece um refúgio e uma conexão direta com o Criador. Vamos entender como a oração diária pode ser um pilar essencial para enfrentar as incertezas da vida. Nos momentos de crise, a oração se torna ainda mais vital. Ela nos ajuda a encontrar esperança e direção quando tudo parece incerto. Um exemplo bíblico que nos inspira é o versículo de Filipenses 4 e 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Este versículo nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades, podemos confiar em Deus e entregar nossas preocupações a Ele. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma ferramenta poderosa de transformação pessoal. Ela nos ajuda a refletir sobre nossas ações, a buscar perdão e a renovar nosso espírito. Incorporar a oração em nossa rotina diária pode nos tornar pessoas mais compassivas, pacientes e resilientes. Vamos ver como a prática regular da oração pode moldar nosso caráter e nos aproximar de Deus. Ouvir testemunhos de outras pessoas pode nos inspirar a fortalecer nossa vida de oração. Vamos compartilhar histórias de indivíduos que superaram grandes desafios através da oração e da fé. Além disso, daremos dicas práticas de como criar um hábito de oração. Mesmo com uma agenda cheia, seja ao acordar, no caminho para o trabalho ou antes de dormir, há sempre um momento para se conectar com Deus. A oração é um recurso poderoso que Deus nos deu para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Ao integrar a oração em nossa rotina, podemos encontrar força, paz e orientação divina. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam se beneficiar dessa mensagem. Deixe seu comentário contando como a oração tem impactado sua vida e não se esqueça de se inscrever no canal. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4 e 6 e refletir sobre este versículo, nos ensina a confiar em Deus e a buscar sua orientação em todas as situações. A oração é uma forma poderosa de entregar nossas ansiedades a Ele e agradecer por suas bênçãos. Que Deus abençoe a todos. A oração é uma forma poderosa de entregar nossas ansiedades a Ele e agradecer a